Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde estamos aqui com o meu personagem e hoje vamos trazer pra vocês algo que vocês pediram muito, lógico, um pouquinho atrasado já tem gente que já sabe, já tá cansado de saber, fala Metralha, eu já sei desse negócio aí e tal, mas Metralha, você é muito atrasado Metralha ô Metralha, não mano, eu vou trazer pra vocês como liberar o Tech Replicator, o Tech Gerador, dentre outros itens aí que matando o boss do deserto você consegue tá liberando, somente dessa forma, tá? Então hoje eu vou trazer pra vocês, espero que vocês gostem, não se esqueça de deixar o like, o favorito, se inscrever no canal de Metralha Tamo Juteróis e temos uma exploração notas aqui, que é muito lindo, muito maravilhoso, onde você vem, pega aqui e ganha um pouquinho de XP a mais ali, tá? Então, bora pro vídeo Primeiramente vocês tem que vir aqui do terminal, colocar todas essas parafernárias aqui, não todas essas, né mano Eu vou deixar eu dropar só o que eu quero E vai colocar isso aqui, ó, são 100 coração corruptos, garra de flamejante e iderme skin, né? No caso é do xoxoxoxal, é isso aí, mano Então agora eu vou fazer só que é o seguinte, galera, como eu já fiz o boss anteriormente pra tá fazendo um outro vídeo de tutorial Hoje possa ser que ele demore 6 horas pra tá fazendo, então vamos ver se ele vai deixar, tá? Ah lá, 6 horas pra tá fazendo Quer dizer, como eu fiz o boss, ele não vai deixar Mas você vindo aqui, tá? Você vai colocar todos os itens aqui, normalmente Vai vir aqui, colocar craftial, né? Que no caso seria um Aí ele vai aparecer Fazer aquela musiquinha E tal, beleza? Aí depois que aconteceu isso, você vai, pega seu bichinho e começa a matar ele Tá ligado? É basicamente isso daí Então, como eu não vou ter paciência de esperar, né mano? Vamos Pronto, cobra boa, cobra congelada, mano Já comeram cobra congelada, mano? Olha lá, até fugiu, filho, fugiu Fugiu, toma, toma Toma, 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 toma Ha, ha É, lasqueira Bom, galera, eu vou Como eu havia dito pra vocês, é, não, mano Eu me empolguei aqui, né? Então vamos lá, agora eu vou fazer o que? Eu vou lá, vou transformar o nosso Kaijuru aqui, o Desert Kaiju Aqui pra gente Pronto, ele vai aparecer aqui, o Fidunel Aí depois que ele vai aparecer aqui, ele vai aparecer bem aqui, ó Tá vendo? Ele vai, ixi, ele vai aparecer bem aqui Muito aqui, ó Bem aqui E ele vai ficar loucão Eu quero debuiar todo mundo, tá ligado? Aí nós vai e mata ele, tá ligado? Aí ele sorta esses baguinhos, era pra ele estar voando feito um Fidun aégua Só que daí como eu sou mais esperto, eu vou vir aqui, tá ligado? Vou vir aqui Vou vir aqui, vou dar um kill Morreu? Ó lá, já caiu um pouquinho a vida dele Vou dar mais outro kill Ó, caiu mais um pouco Ó, caiu mais um pouco E vamos Eita, asqueira é muito fácil E muito easy Mas, eu garanto pra vocês que Na moralzinha não vai ser tão fácil assim Ó lá, pronto Liberei o Tech Replicator, o Tech Generator, o Tech Boots e o Tech High Gun Bom, galera, vocês podem ver, já liberamos tudo aqui Isso seria da forma de vocês estarem fazendo da forma correta Aí ele ficou com o rabinho ali Um rabinho aqui, ó Vamos ver aqui Ixi, o rabinho dele ficou lá na PQP, mano Vamos ver se eu consigo subir aqui Consegui Opa, vou subir aqui Vamos subir aqui Vamos ver se dá pra aí Bom, né Não dá pra abrir Não dá pra inventar Dá pra pegar só Eastern Kalimany Que o bagulho tá louco, filho Eita, cai aí, filho igual Cai, mano Você é louco Aí, cai aí Não, aqui não Tá errado Isso, tá certo Não, tá errado Eita, certo erro tem que dirigir o erro eita tá errado aqui mano tá errado cair demônio eita caiu palhaço eu parei ele não cai não pega então ae vamos pegar a cara pegar eu bateu bateu eu trouxido eu como regaço eu regaço tudo isso e chave deus e já foi bom galera então basicamente vou mostrar aqui pra vocês pegamos alguns itens até o troféu né no caso do 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 nosso amigo temos algumas armas aqui foram liberadas que conforme ele morre ele dá essas armas pra você tá e no craft aqui vamos ver o que a gente liberou que a gente liberou alguns itens mano peraí vamos aqui 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 e aqui ó tech replicator tech generator e tech boots que no caso foi o que a gente liberou aqui então mano é o seguinte velho pra você que tá afim de liberar isso daí pra tá fazendo logo o seu sistema aí seu sistema tech aí mano é isso aí cara é só liberar isso aí cadê a vozinha da mulherzinha parou de falar fia fala aí para nós fala 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 não quer falar fala 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 relas que quer falar mais não bom então galera espero que vocês tenham gostado gostei do vídeo não se esqueça de deixar aquele like aquele favorito se inscrever no canal de metade tamo junto é nóis valeu e tem que apertar o né mano já é até tem que apertar o não tem que apertar qual o t eu aperto o t não não é pé lasqueira aperto o v então ei não aperto o v inventário e não dá para falar mais ei caramba mano você é louco cachoeira mulherzinha não fala mais vou lá lá a boa boquinha boquinha dela ficou parada mano ficou parada velho ficou paradinha a boquinha dela vai coisa linda os olhos verdes é isso aí mano espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like favorito se inscrever no canal de metade tamo junto até nas horas no canal de metade de fazer e fui